Esta composição eu ofereço para todos os pais desse meu Brasil velho de Deus E para todos os filhos que consideram e respeitam seus pais Ouça meu filho este pedido que faço Tu és pequeno mas é muito inteligente Nunca te esqueça que te criou nos meus braços Que Deus te mostre o caminho pra seguir em frente Se por acaso um dia estiver distante Através do rádio com meu pedido cê vai Se nós os dois cê reencontrar novamente Me dê um abraço e não maltrate teu pai Se nós os dois cê reencontrar novamente Me dê um abraço e não maltrate teu pai Pra que seja compreensível que eu te peço E te aconselho, guri Desde o princípio até o fim Seja um bom filho pra mim Pra mim ser um bom pai pra ti Pra que honra as tradições é que eu te peço E te aconselho, guri Desde o princípio até o fim Seja um bom filho pra mim Pra mim ser um bom pai pra ti Quero que cante, toque, gaita, escreva, dança Em qualquer parte desse mundo anipio chato E que não troque a bombacha pela bermuda Não use brinco e nem o cabelo amarrado Quero que goste de rodeio e campeereada Quando crescer siga o caminho do pai Também não troque o chapéu de aba larga Por um abuelo importado do Paraguai Também não troque o chapéu de aba larga Por um abuelo importado do Paraguai Pra que seja um homem honrado que eu te peço E te aconselho, guri Desde o princípio até o fim Seja um bom filho pra mim Pra mim ser um bom pai pra ti Pra que não seja um drogado que eu te peço E te aconselho, guri Desde o princípio até o fim Seja um bom filho pra mim Pra mim ser um bom pai pra ti E pra minha filha Nayara Ter compreensão e paciência Simpatia e inteligência E um grande comportamento Quando arranjar um casamento Não pegue um tipo covarde Para evitar que mais tarde Tenha um grande sofrimento Pra defender o meu filho Como um palanque eu me finco Não quero o genro de brinco Que eu perco o pé dos estrivos Eu perco a calma, me esquivo E a minha filha não padece Mas isso não acontece Enquanto teu pai for vivo Mas isso não vai sair do meu filho